Olha lá, olha lá, olha lá, pegamos, 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 olha lá, tá vendo esse branquinho, gente, ó, esse branquinho, olha, que louco, olha, pegamos esse branquinho, tá vendo, tá dando pra ver? Deixa eu ver se consigo fazer o... Peraí, é que eu coloquei aqui pra dar um zoom aqui, tá entrando, tá vendo, gente? Tenta pegar, tenta pegar, nossa! Olha o avistamento aí, gente, olha que legal! Que legal, hein? Vê se valeu, hein?